Boa noite, em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Para fazer pensar, o difícil de gostar. Hoje o senhor tem Brasília, não dá mais pra pensar. Quando vocês descobrem, quem é direito de esperar. Estes são os dos, da mesma bocheira. Temos a metade do meu, e o salário tem que ser a mão, 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 e o salário tem que ser a mão. Temos a metade do meu, e o salário tem que ser a mão, e o salário tem que ser a mão, e o salário tem que ser a mão. Temos a metade do meu, e o salário tem que ser a mão, e o salário tem que ser a mão, e o salário tem que ser a mão. É cada vez mais caro, difícil de cantar Hoje sempre é Brasília, não dá mais pra cantar Confuso escondido, sem nem direito esquerda Ele que está junto, com essa bandeira Quem não nem pode comer, que o faraí está com quem Agora vem do meu Deus Como se deu pra parar, o meu ventre vai descarcar o voal E agora estamos acabando o abatido Tocamos a toalha, pedimos e vencemos Brasil acabou, não temos mais nada Só falta moral, do pé na acabada Que não te abate, deixar defastar o medo E não aceita cunir o ódio A nação inteira, comunga deste ato de esperança Estamos responsáveis pelo país E portanto nós temos que tomar decisões Pra saber o que é que vamos fazer em Brasília E nós temos que encontrar uma solução imediata Costura é verdade, e muitas vezes questionada por amigos, conselheiros e auxiliares Imaginavam ser mais adequada a minha resposta imediata A cada uma das Permaneci inabalável na determinação de... Esses indivíduos que estão acoplados ao governo federal De uma maneira forte, tão forte Que chega-se a dizer que não querem a perda da república É que é difícil explicar Não há uma lógica, não há um raciocínio correto Havia no mundo o integralismo e o comunismo Nazismo e o comunismo Ideologias que polarizaram Quero saber se o povo está na merda E eu quero tirar o povo da merda que ele diz Parece um problema no governo Saber em quando e onde E aí eu posso tomar as medidas cabíveis Eu não posso tomar as medidas cabíveis Com alguém dizendo, dizem que... Para alterar isso, tem que ter uma nova Assembleia na sua Constituição Isso para o Brasil Então não toca mais nesse assunto